O novo edital de privatização de rodovias paranaenses é dividido em seis lotes e prevê a licitação de 3.327 quilômetros. Segundo o governo federal, 97% das rodovias terão a duplicação de pistas. O Paraná atualmente possui 27 praças de pedágio e passará a ter 42 em breve, após o leilão das concessões, que deverá ocorrer até dezembro. Entre as 15 novas praças de pedágio, teremos algumas no sudoeste, Ampere, Renascença e provavelmente uma entre Pato Branco e Palmas. O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem instalou equipamentos eletrônicos ao longo da rodovia para contar o número de caminhões e veículos que passam todos os dias por este trecho da 280 aqui no sudoeste do Paraná. A Associação Empresarial de Pato Branco está preocupada com os impactos que as novas praças trarão à economia regional. O presidente da entidade, Roberto Elias da Silva, em reunião nesta terça-feira, disse que não se trata de ser contra a privatização. Mas é preciso que o modelo fique bem claro para a sociedade, que no final é quem paga a conta. É preciso primeiro estudar o modelo, ver a proposta, como ela está formatada, porque nós entendemos que o pedágio é um ônus de longo prazo que vem para a sociedade. Ele é um benefício na medida em que ele seja bem feito, porque ele tem o lado positivo, que é a manutenção das estradas. Se nós tivermos estradas de qualidade bem mantidas e no longo prazo, o pedágio, ele viabiliza isso. Mas, no entanto, ele não pode ser um valor exorbitante que aí onere demais a sociedade e torne o frete muito caro e penalize demais o comércio, a indústria, enfim, a economia da região. Então, é um projeto que precisa ser pensado, precisa ser discutido, precisa ser avaliado as melhores alternativas de forma a termos o melhor dos dois mundos, ou seja, estradas de boa qualidade, bem mantidas. E o pedágio é um preço justo, assim como acontece em outros estados, por exemplo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que a gente sabe que tem boas estradas e também tem um pedágio bem adequado, ao contrário do Paraná, onde o pedágio é exorbitante realmente. A FIEP e o Sindimetal farão uma reunião online com um especialista para explicar o processo de privatização dia 11 de fevereiro, às 19h, com acesso livre para a comunidade.